E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante e neste vídeo pessoal vou gravar aqui para a gente ver a fase secreta do língua. Já queria pedir aí para vocês já deixarem aquele like esperto no canal e se inscrever se você ainda não for inscrito. Essa fase é bem chatinha de se passar. Eu vou tentar explicar da melhor forma aqui como passar, mas algumas partes eu vou ter que ficar quieto porque eu preciso prestar bastante atenção no som do jogo para conseguir passar, tá? Essa fase ela é toda escura e antes de mais nada, né? Vamos agradecer ao nosso amigo Player2 que se não fosse por ele eu não estaria fazendo esse vídeo e enquanto vocês agradecem eu vou continuar xingando ele. E vamos lá. Aqui logo nesse pedaço a gente já tem que ficar esperto porque vai ter que pular aqui e pular de novo, senão a metralhadora mata a gente. Aqui, se vocês podem, se estão escutando, tem aqueles bichinhos que comem aquela larvinha que cai na nossa cabeça normalmente. Aqui é aquela ali. Vamos lá. Vou botar aqui aqui. Tem uma caixa ali. Quase eu fui errado. Tem que vir aqui e empurrar a caixa até o lugar onde estão os bichos ali, para a gente pular e ele sair da nossa cabeça. Isso tem que ser feito ouvindo o som deles ali, tá, pessoal? Se vocês prestarem atenção no somzinho do jogo, a gente consegue passar tranquilamente. Deixa eu ver qual é o próximo pedaço. Esse pedaço tem umas metralhadoras também. A gente tem que ficar esperto para não morrer aqui. Vamos lá, vamos tentar aqui. Aqui tem outra. Eu vou acionar ela. Boa. Mais um pedacinho aqui que a gente já passou. Vamos lá. Puts, esse pedaço aqui é difícil pra caramba. A gente vai andar aqui no escurinho até chegar aqui onde o jogo dá uma dica para a gente. Vamos pendurar aqui na pontinha e ficar na ponta. Vamos ter que fazer isso aqui de uma maneira meio rápida. O negócio vai passar pra lá. A gente pula aqui. Eu pulei errado. Uma oi! Vamos lá de novo. Eu acho que eu vou ficar quieto pra ficar fácil de editar esse pedaço. Isso sim. Eu descer aqui. Vou esperar o treco passar. Então eu vou ser desesperado. Vou esperar ele voltar correndo. Vou subir. Aí eu pulo. E seguro na pontinha. E vamos correr aqui e ver se dá tempo. Se não der tempo eu vou morrer miseravelmente. Boa. Então o seu próximo pedaço. Lembrando que se eu morrer demais eu vou dar uma editada. Porque ninguém merece ficar vendo eu morrer toda hora. Que nem nesse pedaço provavelmente. Eu vou ter que pular na plataforma que eu não estou vendo direito. Subir e não deu tempo. Desce. Subir aqui. Correr e segurar na ponta que eu também não estou vendo. Vamos lá. Chegando aqui eu vou subir. Dá uma corridinha marota e pular ali pro outro lado. E passamos mais uma parte do enigma. Dos enigmas né. Tem bastante nessa parte secreta aqui. Mas o... Se vocês já passaram o jogo. Que provavelmente vai ter acontecido né. Porque senão não dá pra pegar todos os... Os secrets pra vir aqui. O jogo já te treina pra passar esse pedaço aqui né. Aqui pessoal é só decorar. O tempo e o som que... Essa politriz aqui né. Essa serra elétrica ela faz quando chega perto. Vou ficar quietinho pra vocês prestar atenção. Me ouviram? Então agora vamos lá. Vamos passar isso aqui e ficar aí perto. Desperto com os próximos. E eu vou ficar quieto porque provavelmente eu vou ter que editar esse pedaço. E aí E aí Tchau, tchau. Ufa, não me mora não. Posso me mora agora? Deixa eu ver... Passamos? Ae... Passamos mais um pedaço, pessoal. Aqui é uma parte fácil, porque é só você fazer isso. Aí você sai correndo atrás da rodinha loucamente aqui. Vai jogar outra rodinha, você olha ali pra acompanhar ela, pula e pulei rápido. Só porque eu falei que é fácil. Vamos lá. Vem aqui pra primeira rodinha cair. Já sai correndo atrás dela aqui loucamente. Vai vir outra rodinha. Só pular assim. E aqui pula pro outro lado e já sobe. Pronto. Esse pedaço não é tão difícil. Oxê. Só viu até meu zói ali. É. Me ajuda, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá Bom, passamos mais um pedacinho chato ali Um pedacinho super legal, super facinho de passar e sem ouvir nada Esse é o décimo primeiro ovinho, que é o ovinho secreto Eu vou pausar o vídeo só para tirar um screenshot, que eu não lembro o botão de tirar o screenshot E já volto Voltando, vamos tirar um screenshot louco aqui Vamos pegar o ovinho E vamos ficar esperto de novo Aqui é um pouquinho fácil É só a gente prestar atenção de que está a metalhadora atirando ali E calcular o tempo para não fazer bobeira Vocês não estavam achando que a gente ia enxergar o cenário direitinho, né? Mas não é tão... Tão complicado esse pedaço, não? É só ficar esperto mesmo Chegando aqui, a gente vai subir a escadinha aqui, correndo antes que aconteça essa mercadoria Aqui não é tão difícil O jogo deu uma sarvadinha ali pra nós É só fazer isso, tu ficar esperto com a hora certa de apertar aqui E eu apertei na hora errada O jogo é bonzinho com a gente nesse pedaço Só sair correndo aqui E ficar esperto pra não tomar os pipocos ali Aqui tem que apertar na hora certinha Porque senão o tiro acerta a gente aqui na Wii No finalzinho E foi essa a tela secreta do limbo, pessoal E aí, o que vocês acharam da tela? Difícil, né? É um pouquinho chato de passar Mas decorando os caminhos ali Não fica tão complicado, não É só questão de prática mesmo O caminho daqui pra frente, pessoal É a mesma tela que a gente já passou na gameplay Então não vou mostrar pra vocês, tá? O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí da gameplay do limbo Se gostaram, né? Já deixa aquele joinha aí no vídeo Isso ajuda o canal a crescer Se você não for inscrito ainda, pessoal Se inscreve aí Ajuda a chegar no 100 aí Tá quase lá É isso aí Até mais E bom jogo Até mais E aí 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 E aí